E aí pessoal, beleza? Franz Resenha de mais uma vez. Para passar um recado aí para você que é inscrito no nosso canal ou que acompanha os nossos vídeos. Pessoal, nós vamos ter uma pequena mudança no canal. Porque, na verdade, o nosso canal, depois de uma pesquisa que eu fiz nos vídeos e principalmente nos comentários, eu detectei que o canal tem dois públicos-alvos, que são os profissionais, as legistas, pedreiros, pessoal da área de construção, mas grande parte do meu público também, pessoal, é do público consumidor que vai pesquisar no YouTube, nas redes sociais, sobre o melhor tipo de material para colocar, que tipo de argamassos usar, que tipo de rejunte, como contratar um profissional, então, como fazer a remoção e limpeza desse forçamato depois de assentado. Então, a gente acabou detectando, pessoal, que grande parte do nosso público é consumidor também. Então, eu sempre vou identificar os próximos vídeos daqui para frente como vídeo para o consumidor, esse vídeo vai ser para o profissional, ou esse vídeo vai ser para o público consumidor e profissional. Quando o vídeo em questão, ele tiver informações que sejam relevantes para os dois tipos de público. Então, pessoal, daqui para frente vocês vão continuar acompanhando os passo a passo, continuar acompanhando as informações profissionais, mas também o público que é consumidor, que pesquisa, que encontra os nossos vídeos através de pesquisas de material, sobre técnicas, etc., também vão acabar sendo beneficiados pelo conhecimento que a gente tem e vai passar para o público também poder comprar um piso de ótima qualidade, com custo-benefício legal, contratar um profissional e como dar manutenção desse piso também. Tá bom, pessoal? Então, vai haver essa pequena mudança. Nós vamos começar a identificar os vídeos daqui para frente como sendo o público consumidor, para profissional ou para os dois quando o assunto for relevante. Beleza, galera? Fica aí mais esse videozinho para vocês e, então, em breve, mais vídeos aí para as duas, para as nossas duas categorias aí de inscritos. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos aí a todos vocês. Continuem curtindo os nossos vídeos, compartilhando também, deixem seus comentários, novos comentários para o mundo da matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui!